Olá meus amigos do canal Rujnet, inscreva-se no nosso canal, o canal de Kratéus será para todo o Brasil, legitimamente nordestino, tem que fazer a voz hein, estamos aqui no quilômetro 15, no interior de Kratéus, a estrada BR-226 que dá acesso a cidade de independência, estamos a 15 quilômetros da cidade de Kratéus, estamos aqui na fazenda do nosso amigo Teus Gilmar Vidal, nosso amigo convidou aqui para um almoço hoje, com o Rujo, então vamos aqui mostrar essa linda paisagem aqui, a sua fazenda, aqui no interior de Kratéus, que é a casa do nosso amigo Deus Gilmar Vidal, mostrar aqui a entrada ali né, ou mais ali na frente pessoal, ali é a BR né, aqui tem um dos banquinhos né, de sentar, a pracinha do, a pracinha do, do Deus Gilmar Vidal olha, bacana que sol né, o patinho, a lei é a pista né, aí compadre Nardinho, aí meu compadre Nardinho, chega a estar de bocheia hein, ora rapaz, o almoço da casa do homem aqui foi farta, foi? chega a estar triste, chega a estar triste, cadê o compadre Nardinho, cadê o compadre Nardinho, cadê o compadre Nardinho, vamos ver aqui né, mostra a paisagem aqui do Nordeste, você que mora fora aí né, você vê que, nesse período né, nesse período de seca né, o inverno aqui é, acabou, você agora já está tudo seca, você é o guia, explica aí como é nesse período aí, seca tudo, aí agora só, agora quando faltar o inverno de novo, de janeiro, do ano que vem né, agora porque é só assim mesmo, tem que mudar, agora me alembrei aqui rapaz, andando na fazenda desse cidadão aqui, me alembrei de um tempo que, eu andava na casa de titia sabe, titia lá tinha uma fazenda, fazendola pequenininha também, lá tinha uma capa que dava 60 litros de leite, mas isso é verdade né, porque o povo, o povo, o povo disse que tu mente demais rapaz, eu digo rapaz, eu menti rapaz, viu um bigode mentiu até ó, não tá um bigode hoje que eu tirei né, aham, mas ele falou arrociava e havia deitado, lá quem foi mais de conta da criação era um menino, o menino tirava o leite todo dia, quando era meio dia, havia dizia, meu filho quantos leites deu, 60 litros, pois pronto, aí voltando para vender, pronto, havia só pôr na sombra, mas se a você conhece, agora você vai dar uma capa de legórdia, e a de guardar 60 litros de leite, bem ligeirinho, pois é, eu já vi que você ficou empolgado, que você viu um negocinho ali né, pois é, top, top naldinho, top com o pai do naldinho né, e aí, é bom que a galinha cai pelo leite também, hum hum, um pirãozinho, não, mas eu estou falando é de outra coisa, não mentira de tempo não, viu? Bora caminhando aqui, mostrando aqui, só um tiro só, a gente me acredita que, as pingas eram de fundo, mas matou um monte de arruante, só mais de 200 arruantes, foi mesmo, as pingas da boca, é isso aí, é típico aqui do nordeste né, com certeza, essa árvore ainda está verde, mas daqui a pouco né, esse período, você vê que, você vê que, o mato já está seco né, que aqui o clima muda rapidamente, quando, quando, quando está no verão agora, que é diferente do sul, nesse momento no sul, está muito frio né, e muito verde, aqui ó, você vê que está o sol aqui, uns 30 e tantos graus né, pois é pai, tu está todo no estilo né, as camisas aí, o compadre gosta de se vestir mesmo, essas camisas né, ó, nosso compadre está, nosso compadre Zé, Deus e Marvidal está ali, o homem é, é potente, vamos só, vamos só, filmar bem, que as galinhas do homem, vem aqui de pertinho, aqui ele disse que queimou, porque, ele passou um dia de férias né, pai, ó, a piscina do, a piscina do homem aqui, ela disse para ele, quando ele ajeitar a piscina, chamar nós de novo né, e comer de novo né, o almoçozinho bom, é o Deus e Marvidal aí, que tem seu canal também no YouTube, viu pessoal, ó, aqui é um galinheiro né, é um galinheiro, as galinhas raçudas, as galinhas bonitas, oh beleza, ó, eu queria ser esse galo, viu, não tem nem eixo, o galinheirozinho né, show de bola, tá com a rida ganha o galinho, ali o compadre Deus e Marvidal, ali quase todo dia, eu comi uma galinha dessa daí né, mas nem, não é aí o galo, não passa bem aí, ele, ele disse que quando, mesmo na época que estava morando aqui né, aí disse que, que todo dia comia uma galinha, aí depois, foi para a cidade né, aí, quando voltou, não tinha mais nenhum, levaram foi tudo né, não é a inauguração desta piscina dele, nós vem, não pode fazer, não puxamos, porque, né, o homem é casado, é, se não fosse, eu vou lhe dizer, não era a inauguração, pesado, e pronto, aqui é, olha ó, esse cantozinho do passarinho é massa né, é, tem que fazer a voz, será que o passarinho faz a voz, então pessoal mostrando aqui, um pouquinho aqui né, do nosso, interior, do, do Ceará, do Nordeste, nesse período de, que está no verão né, então o clima é esse, estamos aqui, na casa do nosso amigo Deusimar Vidal, ele também tem um canal aí, é parceria forte com o Rujunete né, com o Padre Naldinho, tamo junto, põe aqui ó, deixa eu te mostrar aqui um negócio, tu acha que eu, no final de semana deste, eu quero vindo, eu acho que tu quer, eu acho que tu quer, eu acho que tu quer se deitar, ah eu me falei, olha só de água fresca né, eu quero mesmo comprar fazenda já, mas menino, olha, não, ele é assim, ele é assim mesmo, tudo para frente ó, e eu vou andar para trás, é para que mas, eu vou abrir a rede já ó, quem anda para trás é caranguejo, olha aí ó, oh rapaz, eu hoje não vou parar mais, hoje tão cedo, é que pai, hein, na vida desta, rapaz, daqui a pouco eu vou embora, passa em casa, passa em casa com medo, rapaz, oh Rojo, eu quero aqui também aproveitar o embalo, e pedir aos internautas aí, as pessoas, para se inscrever, ver o canal do Rujunete, e o seu também né, do Deusimar né, obrigado meu amigo, Deusimar Vidal, você entra lá no YouTube, aí é fácil, digita, Deusimar Vidal, não tem erro, tem não, é só lembrar de Deusimar, é e os vídeos, ó galera, os vídeos dele, é show de bola, porque ele grava também, as paisagens né, da região aqui, do Ceará todo, o homem é desenrolado, ele anda por todo canto, e eu acompanho direto, é você que está longe aí, do nosso Ceará, do nosso Nordeste, você vai matar a saudade, com os vídeos do Deusimar Vidal né, é fazer uma viagem sem sair de casa, e sem gastar nada né, então pessoal, peço a todos vocês aí, se inscrevam no Rojo Net né, é arte e comédia, o meu é Deusimar Vidal né, um pouco de tudo, que eu mostro um pouco de tudo também, e aqui vai se tornar, aqui na minha casa, vai se tornar um ponto assim, grandes amigos né, que são os parceiros de YouTube né, de mostrar, coisas que a gente, acha interessante, que as pessoas faz tempo, que não vê, principalmente pessoas daqui, que estão fora, a gente, é, 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 faz esses vídeos, uma porque gosta, e outra para compartilhar, com outras pessoas, também um pouco do Nordeste, com o Brasil e com o mundo. tem muita gente né, Deusimar, que, faz muito tempo, que não vem aqui, mas aqui no Ceará, no Nordeste, então, mata a saudade né, vendo nossos vídeos. É rapaz, você vê, o teu canal, tá crescendo muito, e o meu também, os pedidos, que você vê, na nossa interna aí, no TV, pessoas pedindo, faça um vídeo de tal lugar, faça uma matéria de tal né, então, isso é gratificante, que a gente vê, que está compartilhando, algo, interessante, com as pessoas, e mostrando o Brasil, porque, né, não é nem todo mundo, que pode viajar, né, se jogar do Sul, para cá, para visitar, parentes, em cidades, aqueles lugares, que já moraram, até porque, é uma coisa, que nunca sai da memória da gente, é aquele lugar, que a gente nasceu, que a gente mudou né, então, com, com pessoas como você, e como eu, que faz esse trabalho assim, de divulgar, principalmente, nossa região, é muito gratificante né, e a gente recebe, muitos elogios por isso. É isso aí, um abraço, obrigado aí, pela, pela acolhida, nosso amigo, Deus e uma vida, vamos, o compadre ficou, todo empolgado né, compadre, mas menino, olha aí, como é que eu estou, só agradecer aqui, a sua presença, do meu compadre Naldir, também rapaz, eu não conhecia, mas foi uma honra, você trazer ele, na minha casa, hoje aqui, e quero dizer, que está sempre à disposição, aqui, para a gente bater papo, e vocês, da próxima vez, o almoço, vai ser melhor, vocês almoçaram com a gente, não, eu amei, seu amor, gostou, estava pronto demais, melhor do que sol, também, para nós voltarmos, eu vou dizer para você, que satisfação é nossa, e eu vou dizer, igual você estava falando, seu canal, o cara que não conhece, ele passa a conhecer né, é verdade, a nossa terra, a nossa cultura aqui, nossas coisas né, nossa gente também, porque, cada lugar que você passa, você filma uma pessoa diferente né, e pega um depoimentozinho ali, todo mundo vai contando, um pouco da sua história, e deixando a história, concretizada né, no mundo todo, isso aqui, isso aqui tudo é, é cultura né, com certeza, então é coisa, é coisa da nossa raiz, então nós temos que, que mostrar né, para as pessoas, é isso, e aí Rogê, vou aproveitar também, mandar um abraço, para os nossos parceiros aí, o Chagas, trocas e merdas né, o Gegê, da, da, da Maquiá, Eletrônica, Eletropeça GG, o canal dele está bombando, Isaac Rosa né, Isaac Rosa, fazemos nossos, para a gente ir juntos, é mais forte né, um ajuda o outro, com certeza, e mais uma vez, pedir, para as pessoas, se inscreverem no nosso canal, porque fortifica mais nosso canal né, a gente fica até mais feliz, em cada vez mais, mostrar, outros lugares, viajar mais longe né, é um motivo né, incentiva, para que a gente continue, porque não é fácil né, para nós, que estamos começando agora, agora, mas o importante, é assim, todos, todas essas pessoas, que começaram, que hoje, estão aí no auge, no YouTube, também começaram, como nós né, e eles não desistiram, o importante, é não desistir, é aquela história, que hoje é peixe, um dia foi piaba né, não, é meu filho, se não morrer, nadando contra a maré, se crie, vira peixe, então é isso aí, mais um vídeo aqui né, no nosso canal Rojo Net, com o meu amigo, Deus e Marvidal né, que também tem seu, seu canal aí no YouTube, estamos juntos, nessa parceria firme e forte, aqui de Crateus, o país, Ceará para todo o Brasil, temos juntos, tem que fazer a voz, Deus e Mar, é isso aí, é, 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 após, apresentador de telejornalismo, também, seu cara, após assim, quando o cara faz a voz, aí, aumenta o número de inscritos, hein, ele dá para tudo, ninguém sabe, o que ele dá, o que ele ia receber né, eu vou mostrar bem aqui, olha, rapaz eu amo, eu amo cachorro, viu Deus e Mar, olha, para finalizar, olha só, tem dois aí, eram tudo cachorros, que foram abandonados, sabe, ah, que legal, aí chegaram aqui, muito mal, doentes, levei em veterinário, mandamos castrar, e hoje está aí, é, uma benção, e gosto demais, tá faltando dois, rapaz, tô falando para você, até o bicho aqui, só artista, deixa eu filmar aqui mano, mais de pertinho, é, a Mel e a, a Mel e a, mole, é, vamos, olha, calma, o Rojo não vai, então pessoal, vamos finalizar aqui, o nosso vídeo né, mostrando aqui, os animais, eu amo animais né, e é isso aí, um abraço para você, Rojo Net, aqui diretamente, do nosso, do nosso, amigo, Deus Vilmar Vidal, aqui no interior, do, do Crateus, do Crateus, do Crateus, do Crateus, do Crateus, tem que fazer a voz, hein, do Bia, valeu, valeu, Obrigado.